Oi, que bom que você está aqui com a gente. Eu sou Tiago Rocha, sou formado em Biologia, pós-graduado em Ciências e Tecnologia da Alimentação. Eu acho que eu tenho autoridade para falar de comida e com muita simplicidade que eu venho aqui pedir a tua autorização para poder estar entrando no teu lar. Quem sabe agora, eu não sei onde você está agora, mas me dê essa oportunidade que eu quero te esclarecer um tema muito importante. Hoje eu vou falar para você sobre, eu fiz uma lista aqui, dos alimentos que nunca irão te engordar. Nunca. Tem alimento que emagrece, mas você comendo ele, nunca vai engordar. Isso é legal porque às vezes você está de dieta e não quer quebrar essa dieta. Então você pensa assim, poxa, eu estou com fome, não posso comer nada agora. Então, se você comer, você quebra a dieta mesmo. Porém, esses alimentos que eu vou citar para você, por mais que você coma eles, você não quebra a dieta de forma alguma. São conhecidos na ciência nutricional como alimentos de calorias negativas. Esse é um termo, não é tão antigo não, já é novo, mas sempre existiam esses alimentos. Sempre existiram. Só se criou uma termologia para definir eles. O que é isso, Tiago? São alimentos que possuem menos calorias do que as calorias que você vai precisar para digerir esses alimentos. Um exemplo, você gasta mais caloria mastigando, quer dizer, quando você mastiga, está fazendo um exercício, mastigando do que a própria caloria que o alimento possui. Exemplo, 100 gramas de chocolate tem 603, 606 calorias. Você tem que fazer uma atividade física forçada para queimar isso. Vou dar um exemplo de uma atividade. 20 minutos de corrida para queimar 100 gramas de chocolate. Um alimento de caloria negativa, o repolho. Você precisa de nada a mais do que mastigar para queimar a própria caloria que ele possui, que dá 23 calorias, ou seja, quase nada em 100 gramas de repolho. Então só no mastigar já gastou mais caloria do que a própria caloria que tem nesse alimento. Então quando você come o repolho, você não quebra nunca a sua dieta, porque ele tem tão pouca caloria que até o mastigar já queima mais caloria do que a própria caloria que ele possui. Geralmente esses alimentos, o de caloria negativa, tem muita fibra, tem muita água, são super saudáveis. Deus já sabia disso. Olha a importância de você conhecer esses produtos. Vou te citar a lista dos alimentos que têm calorias negativas aqui. Anota. Pepino, cebola, brócolis, repolho, couve-flor, frutas, frutas. Ameixa, melancia, tangerina. Tangerina aqui é a mexerica, a laranja crava aqui no sul. Esse alimento você não quebra a dieta de forma alguma. Eles possuem calorias negativas. Como eu expliquei, tem menos caloria do que você vai precisar para digerir esses alimentos. Na própria mastigação você gasta mais do que o próprio alimento possui de caloria em si. Deixa eu te passar umas orientações interessantes aqui que vai ser importante para você. Primeiro, não coma muitos alimentos de caloria negativa juntos. Então, escolhe três aqui. Então, couve, brócolis e cebola. Não mistura. Desses alimentos, da fruta, principalmente lá que eu citei, você não pode misturar melancia com nada. Aí você entra numa má combinação alimentar. Aquele alimento que era super saudável acabou se tornando prejudicial. Tem gente que mistura muito alimento, fica complexo e o estômago não consegue fazer o trabalho dele normal. Outra coisa, cuidado com a porção também mesmo desses alimentos de caloria negativa. Não vai comer uma cabeça de repolho, não vai chupar uma melancia desse tamanho. Aí é lógico, não tem nem o que citar para você. Tem alimentos que são super poderosos e esses que eu citei são maravilhosos. Se você deseja, de alguma forma, tratar a tua enfermidade, se você deseja emagrecer com saúde, está com problema de saúde e quer fazer um tratamento, já fez de tudo e não conseguiu tratar da forma convencional ou da forma que você sabe, eu quero te dar uma boa notícia. Eu não posso fazer muito para você através de um vídeo, mas eu preparei um manual especial para você, que é o livro Curas Extraordinárias. Esse livro possui, dentro dele, mais de 90 tratamentos naturais dentro dele. Então quando você abre o livro Curas Extraordinárias, você encontra o tratamento específico e uma aula, uma aula resumida da tua doença, hipotência sexual no caso aqui, né? Hipertiroidismo, hemorroida, gás intestinal, explico tudo aqui direitinho e dou um tratamento específico natural para você. Já como que eu faço para ter esse material na minha casa? De duas formas. Digitando na internet Curas Extraordinárias, você vai encontrar as plataformas de venda, Mercado Livre, Amazon, tudo. A média de R$180, vão te cobrar frete, vão te cobrar um jurinho, porque é uma transação comercial normalmente, isso sempre é assim. Mas tem um detalhe. A outra forma é por esse WhatsApp aqui, 48996328023. Mas atenção, por esse número eu consigo te fazer metade do valor da internet, R$99,90. Outra, por esse número eu consigo parcelar isso em 10 vezes no cartão de crédito e não te cobro juros, então vai sair R$9,90, R$10,9,90. Outra, por esse número eu não te cobro frete e mais outra, eu te dou uma lista do que você precisa fazer para perder 4 quilos por mês, vai dentro do livro Curas Extraordinárias. Uma das listas mais vendidas de todos os tempos, vai gratuitamente aqui para você dentro do livro Curas Extraordinárias. Deu para entender? 48996328023. Muito boa sorte. Deixa eu orar por você, porque eu acredito que todos nós precisamos de oração. Oração nunca é demais. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando de saúde. Quanto temos que aprender. Muito obrigado por produzir esses alimentos de calorias negativas. A gente pode comer eles e o nosso próprio corpo vai... É que incrível, Senhor. Que bacana saber que o Senhor criou tudo para o nosso bem, para a nossa saúde. Abençoa as pessoas que estão assistindo, que elas aprendam e pratiquem esses ensinamentos. Amém. Deus te abençoe. Se você quiser me acompanhar melhor nas redes sociais, fique à vontade. Aqui embaixo tem as nossas descrições. Palestrante Tiago Rocha, digitando na internet. Você já encontra Facebook, Instagram, tudo. Mas é importante você seguir e você se inscrever, no caso for no YouTube, porque aí você consegue receber a notificação de quando eu estou ao vivo. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Ele e até uma próxima.